Os presidentes do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai se reúnem amanhã na 42ª Cúpula de Presidentes dos Estados, partes do Mercosul e Estados Associados. No Uruguai, os chefes de Estado devem declarar 2012 como o ano de erradicação de pobreza extrema e da fome no Mercosul. Além disso, deve ser assinado um acordo de livre comércio com a Palestina. A capital uruguaia se prepara para sediar o encontro dos presidentes. No edifício do Mercosul, em Montevidéu, a movimentação de jornalistas já é grande. Antes da cúpula dos chefes de Estado, acontece a reunião ordinária do Conselho do Mercado Comum com a presença dos chanceleres dos Estados, partes e associados. Em 2011, foi mantida a expansão no comércio entre os países do bloco. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, as trocas comerciais deste ano devem superar em 20% os 44,5 bilhões de dólares alcançados em 2010. Para incrementar os negócios, também será assinado um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Palestina. O ministro Antônio Patriota também assina, junto aos demais chanceleres, o protocolo de Montevidéu sobre compromisso com a democracia. O documento atualiza o protocolo de Chuaia sobre compromisso democrático no Mercosul de 1998 e prevê a intermediação e até a sanção em casos de ameaça ou ruptura da ordem democrática. Em matéria de aprofundamento institucional, estamos procurando modernizar um pouco os procedimentos do Mercosul e também examinamos a questão do ingresso pleno da Venezuela no Mercosul. Falamos da possibilidade do Equador se associar ao Mercosul. E na agenda Mercosul e outras regiões, 2012 pode ser um ano crucial para o Mercosul União Europeia. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, também já está em Montevidéu. Ele negocia com a Argentina, Paraguai e Uruguai a elevação acima da tarifa externa comum das alíquotas de até 200 produtos vindos de outros países. O novo mecanismo, segundo o ministro, serviria para proteger as indústrias no Mercosul no contexto da crise internacional. O Brasil está pleiteando mais 100 produtos que possam ter uma tarifa de importação de 35% e nós estamos negociando isso com os membros do Mercosul e há uma possibilidade que a gente chegue a um acordo sobre isso. A presidenta Dilma Rousseff chega em Montevidéu nesta terça-feira pela manhã. Ela e os demais chefes de Estado que participam da cúpula vão declarar 2012 como o ano de erradicação da extrema pobreza e da fome no Mercosul. Após o encontro, a presidência pró-têmpora e do bloco, que hoje está com o Uruguai, vai ser transmitida para a Argentina.